Tu não namora não? Não. Namorar pra quê? Que chique, bonito, tem dinheiro, tu não namora não? Não, não namora. Mas e se eu tivesse que namorar, você namora? Namoro. Tá vendo aquela três moças lá? Tô. Se você tivesse que namorar, qual das três você... Nenhuma. Por quê? Por quê? Por que você não escolheria? Ela só não quer não. Por quê? Nada não. Mas você já olhou pra ela? Mas agora olha pra elas, olha. Olha. Já olhou? Olha de novo. Olha. Bom, você não quer namorar nenhuma das três? Nada. E se eu tivesse que namorar uma das três, quem eu deveria escolher? Senhor, é o senhor que sabe. Não, escolhe pra mim. Não, é o senhor que sabe. Não pode escolher pra mim. Não. Mas você não é homem? Sou. Então, você não gosta de mulher? Gosto. Então, escolhe pra mim. Mano... Canâmense. Mano. 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 Obrigado.